Um, dois, três, e já! Um, dois, três, e já! Um, dois, três, e já! Vai que é corregar! Tá filmando? Tô! Dá oi, dá! Oi! Chega mais só um pouquinho mais pra trás, por causa do flash. Oi! Acabou! Acabou! Senta aí, pra gente no dinossauro! Tá, eu vou filmar! Isso! Linda! Oi! Linducha! Já! Tão, tão, tão! Tão, tão! Tão, tão! Tamila! Tem um bom! Tamila! Tão, 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 tão! Pronto! Acabou? Acabou! Onde que faz? Aqui? Aqui, ó! Obrigado.